O que é o caminho de Deus? Canais de mídia social são ferramentas globais que podem influenciar individual e positivamente um grande número de pessoas e famílias. E acredito que tenha chegado o momento de nós, discípulos de Cristo, usarmos essas ferramentas inspiradoras de forma adequada e mais eficiente para testificar de Deus, o Pai Eterno, e de seu plano de felicidade para seus filhos, de seu Filho Jesus Cristo, como o Salvador do mundo, para proclamar a realidade da restauração do Evangelho nestes últimos dias e para concluir a obra do Senhor.